O cultivo de alfaces por meio da hidroponia já é bastante conhecido, mas um morador de Guaraciama, no norte de Minas, decidiu testar outras culturas com essa técnica de canais irrigados. E não é que deu certo? Hoje, além de alfaces, ele colhe cebolinha e até morango, tudo no quintal de casa. No quintal, uma diversidade de árvores frutíferas, um pé de abacate carregadinho, bem ali, uma jabuticabeira e mais adiante, alguns pés de limão. Na Moreira, um visitante passa boa parte do dia cantando. Bem frente à janela da cozinha, um tomateiro nasceu e deu bons frutos. Colher assim fica fácil. A família Dervais, na Califórnia, uma vez eu li sobre ela, questão de 10 anos atrás, mais ou menos, e ela produz 2.700 quilos de alimentos no quintal dela por ano. Hoje, ela vive do quintal dela. Então, a minha curiosidade foi justamente isso. Se ela pode, por que a gente tem tanta área e não pode? Por que o pequeno produtor, com 2, 3, 4 hectares, não está conseguindo sobreviver do terreno? Cada cantinho do quintal é dedicado ao cultivo, mas é no fundo da propriedade que está a mais nova paixão do Gugu, um sistema de produção por hidroponia. Bem, eu sempre pesquisei muito o que seja financeiramente viável para o pequeno produtor. É uma curiosidade que eu sempre tive, com o intuito de propagar as soluções para atender o maior número de pessoas. E devido a nossa falta d'água constante no norte de Minas e muitos lugares com terrenos que a terra não é tão fértil, eu achei que a melhor solução seria a hidroponia. Toda a estrutura foi pensada e produzida por ele. O projeto, ainda experimental, tem cerca de 50 metros de tubulação irrigada, com água preparada, com sais minerais e nutrientes que ajudam no desenvolvimento das plantas. Quando eu comecei, eu fiz pesquisas no YouTube com quem já tinha hidroponia, escutei pessoas, pesquisei na internet e fui fazendo, eu mesmo fazendo, eu mesmo. Furei os canos, fiz a bancada e fui naquela velha máxima de erro e acerto. Mas, graças a Deus, foram muito mais acertos do que erros. A cada 15 minutos, o circuito recebe irrigação. É esse aparelhinho ali, uma espécie de cronômetro, que é o responsável pelo trabalho. O que mais incentivou o Gugu a investir nesse tipo de produção foi justamente a facilidade para produzir. A maior vantagem que eu vejo na hidroponia é justamente a falta de trabalho. Enquanto na horta comum você vai gastar, sei lá, 5 horas por dia cuidando da horta, limpando a horta, molhando planta. Aqui você não limpa a horta e não molha a planta, é tudo automatizado. Alface, cebolinha e até morangos. Tudo produzido sem contato com a terra e 100% orgânico. A hidroponia permite ao produtor cultivar muitos tipos de plantas e com baixo investimento. Olha, aqui eu fiz o investimento inicial na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300. De início eu fiz ela um pouco menor, mas deu tão certo que eu dobrei a quantidade. E em questão de tempo foi muito rápido. Foi questão de... Foram uns três dias para montar tudo e comecei a colher a partir de 40 dias. O sistema hidropônico como modo de produção agrícola ainda é recente. No país, a tecnologia começou a ser implementada em 1980. De lá para cá, vem ganhando cada vez mais adeptos. E uma das vantagens desse modo de cultivo está na diminuição do tempo de produção. Um pé de alface como esse aqui, cultivado do modo tradicional, demora em média até 60 dias para ser colhido. Com a hidroponia, esse tempo é reduzido e ele pode ser colhido em até 40 dias. O Toninho, extensionista da Emater, veio fazer uma visita e dar algumas orientações sobre o manejo com a plantação. Substituir esse aqui pelo morango com a plantação e ampliar o alface. Aqui a gente está aqui numa produção que é experimental, mas toda vez que a pessoa tiver o interesse de iniciar aquela atividade, é fazer visita, conhecer e procurar orientação técnica. E só de olhar, já deu para o especialista identificar que entre as culturas produzidas no modo hidropônico, a alface foi a que melhor se adaptou. A gente pode até ter outras culturas, mas a gente já tem a noção que o alface é a cultura que vai produzir com mais facilidade nesse tipo de estrutura mais rústica. Mesmo sendo um experimento, o Toninho conta que é possível o produtor aproveitar ideias como essa e até receberem incentivos do governo para construir as plataformas. Tanto faz se ele for agricultor tradicional, familiar tradicional, ou não, como é o Gugu, por exemplo. Mas o agricultor familiar tradicional que tem o perfil de acessar crédito, a atividade pode ser fomentada sim com crédito rural. Multiplicar essa ideia é o principal objetivo do Gugu. Eu quero ver, não é esse aqui, eu quero ver parecido com esse na casa dos outros. Eu quero ver um produtor mudar a vida de um produtor através da hidroponia, que é vantagem, é bacana, né? E eu vou sentir muito realizado se eu chegar na casa de alguém e ver que alguém está fazendo a mesma coisa devido às pesquisas que a gente fez, à influência que a gente exerceu, e a gente, de alguma forma, mudar a vida de alguém.